Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas demonstraram para mim. Como saber se meu kefir não morreu? E vou tentar aqui responder algumas pessoas que me perguntaram e eu espero que essa informação sejam úteis para elas. Eu fiz uma listinha porque a minha cabeça ela dá branco na hora. Então, eu fiz umas notações aqui e eu vou tentar falar cada uma delas para vocês. Então, o kefir, muito ralo ou grosso, né? Expenso. Será que você não está colocando muito leite em poucos grãos? Muito leite, ele não vai dar conta de fermentar. Ele não vai conseguir fermentar. Então, ele vai ficar ralo. E o iogurte, que fica grosso, espesso, pode ser vice-versa. Talvez você esteja colocando pouco leite em muitos grãos de kefir. Aí, a fermentação dele ocorre muito mais rápido e ele vai ficar muito mais ácido e também mais grosso. Para 500 ml de leite, uma colher de sopa de grãos é o ideal, é o certo. Um litro, duas colheres de sopa. Assim, a fermentação vai ocorrer normalmente. Grãos escuros. Devo jogar esses grãos fora? A minha muda fora? Descartar a muda por causa desses grãos escuros? Não. Eu já encontrei grãos escuros, separei e descartei eles. E outras pessoas também já fizeram isso daí. E deu certo. Os grãos que ficaram, que ficaram, continuaram saudáveis. E só foi removido e jogado fora só aqueles grãos que estavam escuros. Quando devo lavar o meu kefir? Gente, tem muitas pessoas que lavam o kefir, os grãozinhos, em cada troca. Eu não aconselho. Por quê? Porque ele cria um limbo, um gelzinho, tipo de uma película, em volta dos grãos. Que aquilo serve de proteção para os grãos. E se você remove eles, eles começam a ficar fracos, começam a diminuir de tamanho. Sem contar que aquele gelzinho, ele ajuda na fermentação do leite. Então, quando você lava muito ele, remove muito ele, ele vai enfraquecendo. Então, eu não aconselho lavar. Cada troca, você vai lá e lava ele. E eu aconselho lavar uma ou duas vezes por mês. É o que eu faço. Isso quando eu faço, né? Só quando eu acho que precisa que eu faço isso. Mas, normalmente, é uma ou duas vezes mesmo por mês. Não mais. Quantas horas eu devo deixar o meu kefir fermentando? Bem, tem o de 12 horas, o de 24 horas e o de 48 horas. Eu, geralmente, deixo 24 horas e algumas vezes eu deixo 48 horas. Doze horas eu não gosto muito. Eu acho que ele fica muito ralinho, fica parecendo leite. Ele quase não é fermentado. Então, eu prefiro o de 24 horas, que eu acho que é o ideal. E o de 48 horas algumas vezes. Mas, isso fica ao critério da pessoa. Meus grãos estão desfarelando. Então, quando os grãos começam a desfarelar e se perder, quando você vai coar ele na peneirinha e ele passa pelos buraquinhos da peneirinha, você pega ele, lava ele e você escorre bem a água dele. Aí, você chacoalha ele. Chacoalha. Assim, com a peneirinha. Se eles agruparem, formarem bolinhas, eles estão vivos. O que que acontece? O leite. Você vê, o leite é uma coisa muito importante pro kefir. Aquele leite que você talvez esteja usando nele, não seja um leite que tenha o suficiente de alimento pra ele. Então, ele vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo, vai ficando miudinho, até que ele vire um farelo e vai se perdendo totalmente pelas... aqueles buraquinhos da peneirinha. Mas, façam isso daí, amigo. Troca o leite e coloque eles pra fermentar. Isso também já aconteceu comigo. Então, algumas coisas eu aprendi, outras eu tô aprendendo por experiência. Assim como vocês também. Vão começar a perceber. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei de comentar alguma coisa, falar, de lembrar, de falar alguma coisa aqui que vocês gostariam de saber, deixem lá nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. E se vocês gostaram, deixem aí um joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E façam seus comentários. E compartilhem com seus amigos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!